Música Salve camaradas, sou o Marcos Felipe e esse é o BMFC aqui no canal do GM YouTube E como sempre a gente traz bizarrices, como essa que abriu o programa e também golaços Roda a vinheta Parada há muitos meses por causa da pandemia do coronavírus O Maradona Zão, nome popular do campeonato argentino, voltou nesse final de semana com belos gols Rival do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores O Racing recebeu o Atlético Tucumano El Cilindro lá em Buenos Aires e levou um sacode 4 a 1 No entanto, o gol de honra do Racing foi uma pintura Obra do meia argentino Maurício Martínez, que bateu de primeira de longe e acertou o ângulo do arqueiro do Tucumã Como eu disse, o argentinão voltou com belos gols Olha esse anotado pelo meia Tomás Pochettino do Tajeres Recebeu lindo lançamento, dominou no peito com estilo e bateu de prima rasteiro Foi o segundo gol na vitória de 3 a 1 sobre o News Old Boys E o detalhe é que sim, Tomás Pochettino é parente do técnico Maurício Pochettino Mais especificamente, seu sobrinho Seguimos com a pintura de argentinos, só que agora lá no Gamarrazão Nome popular do campeonato paraguaio Duelo entre Serro Portenho e Libertar 35 do segundo tempo, a bola sobra para o meia argentino Federico Carrizo Que dá essa fatiada Fatiada linda na bola e bota ela no ângulo O goleirão Martins Silva, aquele mesmo ex-Vasco, ficou sem saber o que fazer E quem também ficou estupefato com o lance foi o Arce, técnico do Serro E que brilhou como jogador no Palmeiras e no Grêmio lá nos anos 90 Garantir uma vitória no último minuto é sempre bacana Agora você imagina garantir essa vitória com um golaço E aconteceu com o atacante sérvio Lazar Sajicic Ele acertou esse chutaço de virada lá onde a Coruja dorme E uma pintura que deu a vitória ao Gorgodeia sobre o Neman Lá pela Liga de Belarus, antiga Bielorrússia Depois das pinturas, hora das bizarrices E abrimos com um lance, ó Inacreditável futebol clube total Lá no Baguetizão Partida entre Nantes e PSG pelo Campeonato Francês O atacante Colô faz linda jogada pela ponta direita e cruza rasteiro Aí, o atacante regiando Monsi Simon Conseguiu a proeza de perder esse gol de forma totalmente bizarra Não à toa, o Nantes perdeu em casa por 3 a 0 do PSG Que jogou cheio de desfalques Inclusive, o Neymar não jogou também De um gol incrível perdido para um gol incrível marcado Só que contra Tão contra, mas tão contra Que parece que o zagueirão Matias Arrebo Do Lingby quis fazer isso de propósito Essa testada estilosa contra o próprio patrimônio Ajudou o Copenhague a vencer o Lingby por 4 a 2 E jogo válido pela sétima rodada do Ericssenzão Nome popular do Campeonato Jamarquês Essa eu forcei, né? Vamos agora para lances em verde e amarelo E abrimos o quadro aqui, Brazugas, pelo Globo Lá no pastel de Belenzão Nome popular do Campeonato Português Com show de ex-São Paulina Eu estou falando do meio a Lucas Piazon, ele mesmo Foi para o Chelsea, rodou vários clubes pela Europa E agora está no Rio Ave E ele fez os dois gols da vitória do Rio Ave Por 2 a 0 sobre o Moreirense Lá pela sexta rodada do Campeonato Português E fechamos o BMFC de hoje lá na Coreia do Sul Com mais um gol do Junior Negão O segundo na vitória de 3 a 0 do Usan sobre o Guangzhou O atacante brasileiro, que teve uma passagem apagada pelo Corinthians em 2007 Está brilhando na terra do K-pop O cara é o artilheiro do campeonato com 24 gols Aí o detalhe O segundo colocado tem 10 gols a menos E é um brasileiro também, o Cezinha, ex-Ponte Preta É isso então camaradas, não esqueçam de dar o like aqui no vídeo caso tenham gostado Se inscrever aqui no canal do GR no YouTube também E ativar as notificações Porque sempre tem vídeo bacana pintando aqui É isso, até a próxima, até semana que vem